Música Portal AgroLink diretamente aqui da AgroBrasilha, edição 2014, visita agora o stand da FMC. Para conversar conosco, ao meu lado está o Fernando Vieira Diniz, Supervisor de Vendas aqui da Supervisão da Região Leste. Num primeiro momento, Fernando, o que a FMC está trazendo para a AgroBrasilha 2014? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, a FMC veio com a proposta aqui para a AgroBrasilha deste ano, em função do clima da Copa, né? Nós trouxemos o nosso stand em forma de uma arena e aqui dentro, quando o nosso cliente puder nos visitar, ele vai se deparar com o quê? Com as bolas que foram utilizadas em todas as Copas do mundo, nós fizemos uma seleção e trouxemos. Tem as camisas das conquistas do Brasil e dos principais campeonatos que o Brasil for bem estão expostos aqui, para o pessoal ver e ver como é que foi no passado e como é hoje. E também nós estamos trazendo aqui, que é o foco nosso, da nossa regional aqui, trazer soluções para a soja e para o milho e para a cultura do feijão também. Então, nós queremos trazer soluções do nosso portfólio FMC para os clientes da região aqui na AgroBrasilha. É bem interessante mesmo. Podem vir aqui e conferir. Quais são os principais destaques e os benefícios dos produtos expostos da FMC aqui na AgroBrasilha? Bom, nossos principais produtos que a gente está trabalhando mais e trazendo para os clientes aqui são basicamente dois produtos. que é o Locker, que é o nosso fungicida, que é um fungicida que controla todo o complexo de doença da soja, não só a ferrugem asiática, que é a doença mais conhecida e temida pelos agricultores, mas também as outras doenças, como oílde, o mancha-alvo, a antracnose. Ele tem um retorno interessante para o produtor, como é esse manejo, controla todo esse complexo de doença, ajuda eles no manejo dentro da propriedade. Então, é uma ótima opção para eles. Também temos o produto talismã com alvo em controle de percevejos e esse produto está sendo muito utilizado. E nós trouxemos para associar o controle do percevejo, nós montamos no fundo do stand uns joguinhos para o pessoal estar ali brincando com os carrinhos ali de controle remoto. O que é essa analogia? Para o pessoal que não existe obstáculos para o controle de percevejo. Então, eles vêm, além de terem informações da FMC, vão divertir um pouco nos ralis participando do stand da FMC. Agora, Fernando, para concluirmos, o stand muito movimentado. Quem ainda não aproveitou para passar aqui na FMC, a Água Brasília, com encerramento neste sábado, deve vir visitar o stand de vocês. Com certeza. Vou fazer um convite a todos que não vieram. Venham participar, venham conhecer as novidades da FMC dos portfólios. Nós temos excelentes opções de manejo para o produtor, principalmente aqui, que é o foco na soja, milho e feijão. Vocês vão conhecer também um pouco da história do futebol brasileiro, ver a exposição de todas as bolas utilizadas nas Copas, a evolução, essas bolas dos jogos de camisa e se divertir também ali no fundo com o nosso rali. Venham, vocês são muito bem atendidos. Fernando Diniz, uma boa feira para vocês. Obrigado, para vocês também, bom trabalho. Valeu. Diretamente aqui da Água Brasília, da edição 2014, para o portal AgroLink Lucas Rivas.